Não é milícia não, cara. A gente não sabe quem é, não. Pô, se tu cair com esse L é PD, tá, mano? Tem que ter carteira, mano. O cara tem a mesma voz, cara. Ué, mano, quando tu faz tua voz de pateta, o povo não acha que é tu, não, pô. Então, mas eu não vou falar pra ele que é milícia, mas cá entre nós dois aqui, a gente sabe que ela é milícia. A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. Só não usar isso contra, né? É, é isso. Eu não vou ficar igual um idiota aqui, né? Eu não sei pilotar helicóptero, não, mano. Eu só não jogo aqui dentro, cara, mas eu sei que são perigosos. Eu não sei pilotar helicóptero, não, mano. Não, até que eu não sou ruim, não, cara. Achei que eu era pior. Você ainda tá até arrasando, ficou aí, ó. Deixa eu ver, vai lá. Não, mano, se cai, se cai da... Não, 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 não faz isso, não, não faz isso, não. Se cair é PD, se cair é PD, não faz isso não, falha boa. Não faz isso não, se cair é PD, não faz isso não, mano. Fica de boa, fica de boa. Mano, se cair é PD, não faz isso não, mano. Isso aí é zoeira. Ei, vamos fazer aquele golpe lá. Para de zoar, mano, na moral. Nossa, cara, não quero ligar mais. Não, parou, 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 parou. Não quero ligar mais, Ed. O cara é um imbecil, né, velho? Ei, vai descer o L aí, cara? Ué. Fazendo o que aí, caralho? Porra do Paulo, fingiu que ia cair de helicóptero, eu me joguei para não tomar PD, mano. Ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater. Caralho, toma! Toma! E aí, Paulo? Vambora! Ô, mano, para de zoar que meu paraquera acabou, hein, mano. Tá. Fica de boa. Pra que pular do paraquedas, cara? Não, porque se cair é PD, mano. Se não der PD, os caras vão chorar pra porra. O helicóptero não vai cair, não, cara. Meu paraquera acabou, mano. Pode ficar tranquilo, não. Faz a boa. O dia já tá ruim, não pode piorar. Pô, vamos pro golpe lá. Red, red. Não, parou, parou. Mano, ó. Eu não tô nem brincando, não tô nem brincando. Eu juro para tu, para de zoar, mano. Eu tenho quatro anos dessa porra aqui, mano. Ó, o Paulo é só... É isso aí mesmo? Caiu de helicóptero, perde? É, mano. E se não perder, os caras vão falar. Ai, mas por que? Ai, não perde. Mas por que que perde? Pra galera não roubar o helicóptero lá do aeroporto e falar. Tem um helicóptero, tá ligado? Ahn. Até pode, mas tem um risco. É, é, é. Esse L, esse L, tá seguindo no L, esse L, hein, cara. Pera aí, deixa pausar, deixa pausar agora. Que isso? Mete bala nesse L. Pega dois, vai, Paulo. Que isso, cara? Vai embora. Vai embora. Cara, será que não é gringo, cara? Não é helicóptero de gringo, cara. É, não é gringo. Vamos embora daqui, cara. Vai embora, cara. Vai embora daí, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Mano, se for no patrão, foda-se, ele vai lembrar. Vamos embora. Ô, vamos, vamos... Vamos lá. Mano, eu vou me jogar, eles vão atirar na gente, mano. Eu vou me jogar, Paulo. Relaxa, cara. Finge que ele... Olha lá, foram lá, foram lá. É, da polícia, que ele é da polícia, escutou o tiro, mano. Da polícia, que a polícia foi lá. Ele escutou o caralho. Esse cara, velho. Cadê? Ó, qual seria o prédio pra pular? Dá pra pular desse Maze Bank aí pra qual prédio? Ô, Paulo. Tá escutando, Paulo? Paulo, Paulo, Paulo. Caiu, Paulo. Paulo, Paulo. Paulo. Alô, Paulo, Paulo, Paulo. Paulo. Alô, Paulo, Paulo, Paulo. Paulo, 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 Paulo. Paulo. Pudeu. Quintei, filho. Minha... Caiu, caiu. GTA caiu, chat. Caiu, caiu. Travou, travou aqui, chat. Travou. Onde que ele pulou, gente? Ele tá sem paraquedas, maluco. O cara tá com medo do PD, velho. Aqui é o Paulo, piloto, gente. Ó, ainda faz um pouso bonito ainda, ó. Era troll, pô. Se for troll, é foda. Pô, quitei do jogo à toa, mano. Imagina se não dá pra logar que nem ontem. O fora é que eu vou aparecer no alto, velho. Eu nem vejo. Se eu tiver no alto, eu vou ter que quitar de novo, mano. F***. Caralho, chat. Caralho, velho. Juro, vai tomar no c***, mano. Eu vou morrer não, mano. Era troll. Olha que desgraça. Era troll, Johnny. O pior é que um dia vai ser sério. Eu vou achar que é troll e vou me fuder, mano. Quem acha que vai acontecer isso aí, mano?